Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal Mas o mais importante, deixa um comentário Pra gente poder se ver, pra gente poder conversar Isso pra mim é muito importante, eu leio todos os comentários do YouTube Então, por favor, deixa um comentário Isso é mais importante que engajamento Tamo junto, viu? Rapaziada, fico ad, hein? Fico ad Neste domingo Tomara que esse vídeo saia antes do domingo No YouTube De tarde Maratona X1 Todos os MVs do X1 Parece piada de mau gosto, né? Mas é porque a gente acabou de assistir o Produz X1 aqui na live Tem no nosso após E logo depois A gente vai fazer essa maratona Tal qual fizemos com YY Tal qual fizemos com Z1 Vendo No caso, a gente vai basicamente ver todos os MVs Todas as músicas desse primeiro álbum E depois a gente vai ver onde os membros estão Como o próprio Singoo, né? Cara, me aproximei muito dos membros do Do O homem mais sexy do K-pop By Thor Que isso Que isso Cara, gosto dele, viu? Gostei dele no programa Eu não vou ficar comentando aqui a X1 Que já foi pra caralho, né? Fã dos aí 2019 Mas Porra Eu já ia muito com a cara dele, mano No Victor Porra, agora então Conheci um pouquinho mais da personalidade Porra Só não prometo que vou ouvir o álbum Que a gente já tá cheio de álbum pra ver Mas se pode ver ele Ele é muito O mais muitas coisas Ele tem um nariz Dos mais bonitos Do K-pop, hein? Olha o narizinho dele Ó Coisa linda, hein? Um pouquinho, né? Gostosinha Coisiquinha Barca pra fora Eu nunca fiz isso na boa Não é feliz Vou até comer Ele é muito bonito, cara Poderoso Intimidado Esse meta aqui De esquentar a comida no ferro De passar É novo pra mim Porra Parado, hein? Cada um com seus defeitos Algum defeito tem que ter O jovem Temos a estradinha Essa webcam me pega muito Eu tô aqui na banheira com o Sungwoo, né? Inacreditável Vou parar de fazer esse filme comentário Ele quase só com a camisa listada Já tá me copiando ele Cara, minha opinião sobre essa música Eu tenho desde o primeiro verso aqui Boa música Pra mim é o meu famoso Não tenho que não gostar Nessa música Ela é gostável pra caralho Caralho Os Marshmello aqui Do Bad War do Triple S Foda Grande reality Caralho Caralho Que bonito Ele tem uma voz muito linda Ainda fica feito o couro, mano Cadê? São três músicas com essa Ou três músicas além dessa? Se for além dessa Eu vejo Oofstein Se for com essa Eu vejo agora Critérios, hein? Critérios E sim Opa! Dei play Rapidão, rapidão Aqui é jogo rápido Aqui é jogo rápido Eita Quatro minutos de música É uma raridade Pô, não esperava essa vibe Lohane Grande fã do Victor No chat Surpreende? Imagino que não, né? Mas não esperava Não esperava Algo tão Tranquilinho Assim Pô, similar vibe aí da Titan Surpreende não? É só o mesmo hotel Ô, Lohane Sem querer te fazer de Victon Brasil, né? Mas como é que tá o calendário aí? Calendário é sacanagem, né? Do Victon Tipo Quem tá próximo assim Ou ensaiando alguma coisa Sem querer Mas já usando, né? Essa nele No X-Font Surpreende? Então, cara É que eu tenho muito Tipo Eu acho que muitas pessoas Chegam aqui na live E pensam que eu conheci O song-woo do Victor, né? Mas tipo Tá ligado que tá debutando Uma porrada de boy group No K-pop, né? Aí minha cabeça tá um pouco confusa Eu confundo Ascent Com não sei qual grupo Fico um pouco perdido Não deveria Mas fico um pouco perdido Isso tá acontecendo até Com os girl groups, tá? Esse 2024 Chegou uma rapaziada aí Nos últimos nove meses Inacreditável, tá? Inacreditável no sentido Da gente pra caralho Se mistura tudo Só que o Victon, cara Ele chegou em mim É Quando eu tava chegando no K-pop E aí, tipo Tá acontecendo normal, tá? Debutando nos grupos Só conheci tudo de uma vez Então, tipo O Victon ali se misturou Com esses outros grupos Com todo respeito Tá ligado? Eu tava até mandando pra Lohane Que É muito engraçado Que eu tenho música do Victon Nas minhas mais ouvidas Em alguns anos Tipo Eu nem sabia Tipo Eu nem lembrava da música E foi uma das minhas mais ouvidas 2016? Exatamente quando eu cheguei 2020 Ué Eu não tô mentindo Se eu não achar Foda-se Ué Aqui, ó Eu tenho... Caralho, 2022 Então, tipo Eu tenho... Fake fan Não, mas nem fan sou É... Então, tipo Eu vi os comebacks aqui Comecei a me propor Ouvir tudo que sai Em 2021, né? Final de 2021 2022 2023 Estamos aqui em 2024 Final de 2021 Me propus a ver tudo Então, tipo As coisas foram me misturando, né? Você já falou bastante Do Victon comigo É... Eu tenho muitas imagens dele Porque eu já sabia Que ele era do X1 Então, tinha imagem do X1 Eu já tinha escutado Algumas músicas dele Não ouvi tudo Inclusive, fui parar Pra ouvir esses dias Tomou uma taxada do tema Falou Não ouviu até agora Não escuta Escuta na maratona Aí, ó Beleza É... Mas Por exemplo Eu gosto dessa música aqui dele Que é o último comeback, né? Dive into Então... Sei lá Eu não tenho imagem dele É que tá Eu não tenho... Eu tenho Mas não é uma imagem fixa Sabe? Então... Sei lá Não sai muito Entendeu? É... Eu perguntei burro Queria falar dele no reality Porque pra mim Combina bastante com ele Não sei porque eu dei play aqui no vídeo Ah, cara Eu acho que a imagem mais forte Que eu tenho dele É... É de What I Said É uma música super famosa do Vicky Que toma Que é ele com o anjo lá Eu acho muito foda É... Acho que esse é o maior estereotipo que eu tenho dele Sabe? Mas eu não consigo visualizar ele fazendo rap No reality No X1 Muito se fala que ele Caralho Era rapper Ele chegou no programa Esbanjando vocal Surpreendeu a... Eu não lembro de ouvir um rap dele Ele é muito bom, mano Ele é muito bom Com todo respeito a todos os integrantes do Victon Porque eu só tô falando dele, né? Mas tudo bem que Tamo reagindo ao álbum dele, né? É... Pô, ele é muito bom, mano Pago muito pau E pago ao tempo Pago... Pago um pau ao tempo, mano Tá mudando Mudando totalmente Mas acho que o vídeo solo dele é mais próximo do que a gente acabou de ver Tipo, dive into, sabe? Mais próximo Que bonita a capa Desgastada aqui Bem semelhante a title, né? Bem semelhante Será que esse daí vai ser... Calminha? Calminha Mela cueca, calminha É, me entristece ver isso aqui, né? Porque tipo... Vigeraldo Victon brigado pra caralho com a empresa, né? Então se tivesse notado o tempo, nem entrava na empresa Mas eu tava com todos os membros em outra empresa Se nem na palavra, né? Tudo tá lagadão quando eu curto As coisas... Vai bugadão Stay! Me dá uma calminha Calma, calma aqui Isso! Vamo! Troca o dedo E volta E volta E volta Bem semelhante Até a próxima E aí Tinha Nossa, eu gostei Vamo Vamo Música full English? Nossa, eu demoro muito pra perceber Isso, bizarro, né? Não, pô Ele tá acreditado na composição também E fala um pouco sobre como foi produzido O álbum e a sensação que iria passar Tem o switch? Vamos ver só a cantar em Coreia na 6P1 Tem O que acontece? Essa é a minha favorita Depois Blooming E o último Lost Último, mas não menos importante Han Sung-Yoo Blooming é uma faixa impressionante Que consiste em uma música da banda Com vocais dedicados e harmonia rica A letra nos fala sobre Que há uma verdadeira felicidade Em uma pequena flor A coreografia expressando pétalas desvoaçantes Dobrar a atmosfera de fresco de Blooming É dirigido por piece maker Han Sung-Chan A cena do primeiro single do álbum É sobre todas as cenas comuns Mais lindas De Han Sung-Yoo Ele quebrou o quadro Que o prendeu E agora Ele é todo fiel como é Gostei, hein? Você voltou depois do seu último álbum No ano passado com o Framing Como você está sentindo agora? A coisa mais feliz que eu posso dizer É que posso me encontrar com Han Na Que deve ser o fã dele, né? É... Nossa, que lindo o nome Han Na Clara Top Top 2 melhores nomes Femininos do mundo, beleza? Estou muito feliz por finalmente Poder Cagação de agra Estou muito feliz Por finalmente Poder dar a nova música Para todos Que estão Esperando por mim Por favor, apresente seu novo single Álbum e conte-nos Sua mensagem deste álbum Neste álbum Quero expressar várias cenas da vida Especialmente como A letra faixa Título Blooming Quero mandar uma mensagem positiva A todos que Não buscam coisas grandes Ou pequenas na vida E verem a vida como liberdade Legal Me perdi Ah, estou aqui, né? Estou aqui? Estou ali, estou ali, estou ali Ai, caralho Estou aqui No álbum e ensine Por favor, conte o charme Diferente de Hanson Girl Acho que vai ser muito diferente Das pessoas Que já me conheciam Já que é diferente Da música que eu gostava Desta vez Eu quero mostrar Ao Hanson Girl Que brilha no palco Através da música Estou falando que Porra, tradução aqui Não oficial, beleza? Desta vez Vocês também participaram Da produção das bocenas Por favor, diga-nos A coisa que mais lhe interessa Queria fazer uma Boa música e letra Pensei muito Sobre como posso Transmitir a grande Mensagem de esperança Por favor, explique Sobre Blooming E o charme disso Blooming é a música Sobre esperança e liberdade Posso dizer que Quando você ouvir Essa música Você automaticamente Sentirá bem É simples Também comum Concordo Evito esse tipo de coisa Porque é um pouco deselegante Vindo do artista É claro, né? Mas é uma música Simples Fácil De consumir, né? É isso É... Você também pode dizer Que é fácil Caralho Perfeito, Hanson Girl Tamo junto Você também pode dizer Que é fácil Mas tem uma mensagem profunda Então acho que Todos podem se identificar Ah Caralho Tô gostando Por favor, explique também Sobre Lost e Stay Lost é a segunda Lost é a música Que expressa Um coração saudoso Mas sem lugar para ir Eu acho Que isso se expressa bem Com o som de banda forte E o coração desesperado Stay É a música que contém Sentimento que sinta Após descobrir meu eu completo Em casa? Em casa É... Você faz todas as letras sozinho Qual parte você mais ama? Devo me tornar uma pequena flor Essa parte é a que mais Me lembro E a melodia Mesmo que seja Uma pequena parte da letra Acho que insere este álbum E tem um significado profundo Vou ficando por aqui Esse aqui é o último Que eu vou ler É... Diga-nos o ponto Que devemos ver no MV Acho que é gratuito Não precisa se limitar Enquanto assiste Eu acho que você pode ver Aproveitando o mundo Livremente Seu próprio espaço Por favor Compartilhe o episódio Enquanto você filma o MV Acho que Porque tem um bom Química com o diretor Para poder me expressar Sem nenhum peso Se posso contar Um episódio para vocês No desafio do refrão Eu estava tão ocupado Evitando insetos Porque tem medo disso Então essa cena Tem muitos NGs O que deve ser NG? Corte? Legal, mano Legal, maneiro Bem legal Rapaziada Deixa um like Se inscreve no canal Esse micro-momento Ajuda a gente Assim Muito Por favor Dá aquela moral